Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Tudo bem? A partir de agora, Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, são 2028, de hoje, sexta-feira, 13, de julho, 2012, vamos fazer cheques. Semestre registrou a maior devolução desde 2009, cheque sem fundo é recorte. Carnaval, senador caçado, já deu samba. Policiais da UPP na mangueira, agribem jovem. Na sessão ataque, Vasco é chamado de vice, no Google. Estas são as notícias de cabo de dia, você vai saber de um pouco as notícias do site do Chico, um pouco as notícias do site do Pico, o Alpico, uma piadinha, ok? Hoje tem 100% de Jornal Dia. No Rio Cheio da Azeia, hoje, 110 reais, eles estão os dados, sem se divertir. E mais, quem tem ingresso ao filme, na estrada, no adversário. Dizem, shot, e me ame as notícias, ok? O Jornal, primeiro, começa. Esta é a justiça do One Life, o Jornal Andréio, que é o canal pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível E um dia A lambida Em uma fazendinha no interior morava um caipira Um dia chegou a sobrinha dele para passar férias Toda noite o caipira escutava um baú estranho Lá no quarto da sobrinha tinha um bloco grande que dava no corral dos todos Na outra noite o mesmo barulho O caipira resolveu arrombar a porta para ver o que estava acontecendo Catou a escopeta e foi lá Quando arrombou a porta E viu a sobrinha com as calças abaixadas Colocando o bumbum no buraco Ele falou Te perdi, safado O que você está fazendo aí? A sobrinha falou Ti, a gente põe o bumbum no buraco O tom da malambia é tão gostoso Espera em medo, vai Depois de não insistir, ele aceitou Assim que o caipira botou o bumbum no buraco Ele gritou Aaaaaah A sobrinha disse O que foi? E o caipira disse O tom é teu chifre As notícias, por favor Five I've never been in my time E W-I-O-O Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chifre De notícias até O fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Semestre registrou a maior devolução desde 2009 Cheque sem fundo é recorde Percentual chegou a 2,07% nos seis primeiros meses deste ano Impulsionado por gastos reservados e falta de controle do consumidor O Rio registrou um dos maiores índices As mulheres se endividaram mais do que os homens ano passado Detalhes na página 24 de O Dia Nas páginas 42 e 43 A coluna de Léo Dias E de Adriano Passa a fé na Grécia com o Ronaldinho Gaúcho E diz que vai se casar Na página 3 A sessão Rio de Janeiro Excitado para agarrar extra Para bombeiros e hospitais Vão ter brigada contra incêndio Nas páginas 4 e 5 De um dia Carnaval O senador caçado já viu o samba Compositores usam em indignação e em letras reverentes E o episódio aumenta a venda de perucas no Rio O motoboy careca Charles Mendes de 25 anos Brinca com a semelhança com o político goiano Mas lamenta a grande diferença de poder aquisitivo Na página 26 da Sessão Paris Demonstrantes Torres volta a trabalhar como procurador Na página 6 Policiais ao PT A grida em jovem As sérias de violência foram gravadas Rapaz de 19 anos ameaça processar a PM Que o acusa de desacato Na página 21 A sessão economia A viúva não precisa mais perder a atenção Para se casar de novo Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro Rocinha Terra Shopping Teleférico E Ascara Rolante Em 6 meses Na Sessão Ataque Vasco é chamado de vice no Google Mapa digital mostra a palavra vice Junta o nome do clube E revolta os vascaímos Detalhes na página 33 de um dia Na página 30 de um dia Ainda na Sessão Ataque Seedorf Ou Seedorf Dá show no treino do Botafogo E marca 3 gols E agora As notícias do site O Fuxico Gretchen explica a saída de a fazenda E chama Penelo Pedir Fingida Falsidade dos Do Dos participantes E saudades da família Foram os motivos Para abandonar o IED Em entrevista Ao programa do Google Domingo Gretchen confirmou Que saiu de a fazenda Assim por causa Da saudade dos filhos Em especial por conta Da filha do tio Dos dois anos Que foi rejeitada Pela mãe biológica O máximo que a cantora Havia ficado longe dos filhos Foi 20 dias Quando Gretchen Seguiu na Suíça Mas ainda assim Ela podia falar com eles Por telefone e internet Como o homem da casa Gretchen contou Que faz tudo pela família Gretchen contou ainda Que perdeu todo o cachê Que receberia Pela participação do IED E a aparição E a aparição Em merchandising Quando entrou na fazenda E foi para o celeiro Gretchen Fez grandes amigos Com Viviane E Silvinho Logo que ela subiu Para a sede Pensou em desistir Por conta da falsidade Das pessoas E da falta Que os amigos Do celeiro fizeram Quando a saudade Dos filhos Bateram mais forte Ela não pensou Às vezes Tocou o sino E pediu para sair Grande favorito Ao treino do programa Gretchen afirmou Que os dois milhões De reais Vão fazer falta Mas nada é mais importante Que o amor Para os filhos Caso fosse reconvidada Gretchen não voltaria A ficar confinada Mas participaria de novo Se fosse para visitar Os peões Sobre os colegas Gretchen é enfática Pela não merece Estar na fazenda Ela é fingida E quer se passar por boazinha A cantora não se arrepende De ter participado do IED Segundo Gretchen Lá dentro Nasceu um grande amor Entre ela e a Viviane Ela é uma filha Uma amiga que eu ganhei Ainda sobre Viviane Era hoje Gretchen Contou que a modelo Vai reviver seus tempos de glória Viviane vai regravar Suas músicas de sucesso E fazer shows pelo Brasil A produção ficará a cargo De Silvinho Blauglau Muito bem, muito bem, muito bem Mãe nega que filho de Gretchen Está ilegal nos Estados Unidos Maria José rebate Que filha deixou a fazenda Por causa do filho nos Estados Unidos A mãe de Gretchen Negou que a filha Abandonou a fazenda 5 da Record Por causa da situação Do neto Gabriel De 14 anos Nos Estados Unidos Um jornal caioca Havia publicado Que a cantora deixou O reality show Por preocupação com o filho Que saiu ilegal nos Estados Unidos Isso é mentira Disse Dona Maria José Durante o programa Uma tarde a sua Comandado por Sônia Abrão Na Rede TV Ela ligou para a apresentadora Para rebater a notícia O menino não está ilegal Não admito que falem Do meu neto Não falo com Não com meus netos Ele vai voltar Ele estuda E afirmou A mãe da rainha do bumbum Maria José ainda explicou Que nunca participou De programa de TV Mas que os comentários Sobre a situação Do neto Atiraram no sério Ela agradeceu A Sônia Abrão Um espaço Para esclarecer as notícias E disse que agradece a Deus Pela saída de Gretchen No programa A Gretchen ficou Preocupada com a família Mas graças a Deus Ela saiu Ela não aguenta aquilo Disse Dona Maria A situação do filho Chegou a ser comentada Por Gretchen Dentro do reality Com seu amigo Silvio Blá Blá Em conversa Com o Fuxico O músico disse Que a cantora Já falava em deixar O reality show Por preocupações Com a sua família No dia 5 de junho Gretchen contou A Silvio Sobre as dificuldades Na criação De seus seis filhos Tami Gabriel Décio Sérgio Júlia E Valentina Criticou A ausência Dos pais De sua prole E sem dar detalhes Disse estar Muito preocupada Com seu filho Gabriel De 14 anos Que está nos Estados Unidos Meus filhos Meus filhos Não tem pai Sou eu Que faço tudo Disse naquela ocasião A reina do bumbum Mãe de Tami A mais velha Gabriel Júlia E Valentina A adultiva O pai de Júlia Moria em Curitiba Mas ela não quer contato Com ele Contou Gretchen Que teve seu último contato Com o ex No fim do ano passado Apenas para conseguir Uma autorização Para a menina viajar Ela disse ainda Que seu filho Serginho Moria com Tami E está fazendo faculdade Questionada por Silvio Sobre a situação de Gabriel Alô comentou O Gabriel está fora Passeando com a tia Não posso explicar aqui Mas estou muito preocupada Sei que tem de estar Muito preocupada Desabofou Gretchen Sem dar detalhes E agora A última Do jornal A fazenda Diego Pombo Fala de seu vício De nudez E sexo Em webcam Árbitro comenta Que incidente Provocou problemas Em sua vida Diego Pombo Comentou Nesta terça-feira Um episódio Que marcou sua vida E tornou seu nome Famoso Não apenas No meio do futebol No ano passado O árbitro de futebol Eleito nudo Do campeonato baiano Foi flagrado Em um vídeo E divulgado Por uma ex-namorada Em que aparecia Nú Com o tênis ereto E se masturbando Diante de uma Webcam Diego afirmou Que não gosta De relembrar o assunto Mas explicou O ocorrido Aos companheiros De confinamento O baiano Contou que sofreu Muito preconceito Sobretudo Os outros árbitros Que zombaram Muito do ocorrido Além disso Diego Diz ter ficado Um mês Sem utilizar Suas redes sociais Tamanha foi a repercussão Do vazamento Do vídeo íntimo No entanto No entanto O peão Diz que não Teria motivos Para não negar Que era Ele mesmo A gravação Até porque Não foi ele O responsável Por divulgá-la Eu fiz o vídeo Num momento íntimo Com minha namorada O problema Foi que eu confiei Em uma pessoa Que não deveria Na sequência O peão Relembrou Uma entrevista Em que ele perguntaram Para qual time Ele torcia Diego julou Que não torce Para time nenhum Mas mesmo que torcesse Não poderia revelar Devido a profissão Que exerce Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição De 2008 De hoje Sexta-feira 13 de julho De 2012 Fica para aqui Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se luta aqui Melhor dia da tua vida Pessoal A cobertura Ele está contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL